Depois de uma semana sem gravar vlog, porque eu tava bem com dor de cólica, sabe? Menstruei, já tava daquele jeito. Não preciso diminuir essa TV. Pior que eu vou ter que diminuir aqui na... Cortou. Não consigo diminuir a TV. Tô assistindo de férias com o ex. Mas, é... Olha o resultado aqui da menstruação. Espinha aqui, já saiu. Só tá o relevo pra eu tirar a manchinha depois. Aqui também, aqui. Tô toda marcada. Aí, agora já são as quatro horas da tarde. Eu não ia gravar vlog hoje, mas decidi gravar porque... Porque eu tô sem vídeo. Tô sem vídeo e é isso. Vou pintar a unha hoje e tal. Tô com esse esmalte da Impala. Cortei meu dedo também. Aí, tem muita coisa pra falar pra vocês. Espera aí que eu vou desligar aqui. Desligar não. Pronto, agora eu diminuí. Eu cortei meu dedo. Antes de ontem, eu fui cortar bacon. Daí, eu cortei meu dedo, ó. Tipo, tá agora tá pequenininho. Mas sangrou pra caramba. E sangrou muito, gente. Sério, sangrou muito. Aí... É... O que que eu falo pra vocês? Aí, passei essa semana aí... Na verdade, no feriado, né? De sexto eu já não tinha gravado, mas fui soltando outros vídeos de outros conteúdos, sabe? E daí, hoje, resolvi voltar agora. Aí, eu vou pintar a unha aqui. Ó, essa aqui já saiu. É a que mais sai, é sempre desse lado. E eu vou pintar. Aí, já almocei. Tá friozinho assim, tá melhorando. Botei roupa pra lavar. E vou... Mostro pra vocês o negocinho que chegou hoje. Hoje, hoje, hoje. Da quem disse Berenice. Aí, eu vou pegar ali. Eu tô com... Aquela blusinha de frio, sabe? Oi, filho! Falei oi, Berenice. E daí, fiquei tava com... Ai, é! Fiz em cima do brinquedo deles. E daí, eu vou... Deixa eu ver se ele não... Não tá. Que ele tava limpando coisa. Eu preciso cortar grama também. Onde é que tá a minha caixa? Tá aqui. É... Eu tinha comprado. Comprei no site. Porque eu tinha um valor em aberto. Em aberto, não. Aqueles negocinho de cupom. Cupom, não, gente. Pontos. Pontos do Clube Fidelidades. Daí, eu comprei. É... Um batom. E eu paguei só o frete. Aí, o frete foi cinco reais. E... Aí, comprei, né? Mas... Deixa eu mostrar pra vocês. E quem aí? Aí, meu nariz coça. Não é nem de vocês coçam. Não é nem sujeirinha, sabe? É... Coceira mesmo. E olha o meu sinal. É esse aqui, ó. Da quem disse Berenice. Ele é o Vermenil. Ele é da linha Vinil, tá? Olha, esse aqui. Deixa eu virar. Vou virar a câmera, porque dá pra ver melhor. Tocou aqui, né? Meu bebezinho. Olha essa cor. Só que a luz não tá tão fiel. Deixa eu limpar aqui. Ó, a luz não tá tão fiel. Mas ele é um... Ele é um vermelho, né? Mais escurinho, achei. Eu achei que ele fosse mais claro. Ele é mais escurinho. E é isso. Aí eu vou... Tô assistindo aqui, ó. De férias com o ex. E eu vou lá pro closet daqui a pouco. Vou subir umas roupas pra guardar. E vou arrumar umas coisinhas no closet. E arrumar esse batom aqui, né? Esses aqui eu não tenho coisa de jogar caixinha fora, não. Mas os outros da Klinikim, tá uma luta. Eu nem botei o dedo. E é isso. Tô passando aqui. A única coisa... Eu já mostrei no stories, mas vou mostrar agora. A única coisa que... Me salva do frio. É isso aqui, ó. A única. É a vaselina. Nos lábios, né? No caso. Porque eu... Tô arrumando aqui meu cabelo com cuidado. Pra não magoar o meu dedinho. Que já está sarando. Mas... É... Peraí. É... Tipo... Tá aqui atrás. O lip ice não tá ajudando. Ó, esse aqui. Lip ice. Não aguenta o frio. Que meus lábios são muito, muito, muito. Ficam muito ressecados. E eu passo ao redor assim, mais pra fora. Pra também... É... Hidratar essa... A partezinha de fora, sabe? Pra não ficar com aquelas ruguinhas. Então, eu... Passo bem do lado de fora também. E isso aqui, ó. É o que salva. Ih, vocês caíram aí, né? Isso aqui é o que salva. Essa não é a minha melhor... Minha melhor... Meu melhor ângulo. Vocês sabem disso. Tá aqui. Então, isso aqui é o que salva, gente. Eu comprei nas americanas. Mas vendi em farmácia. O meu já tá bem usadinho, ó. Que eu uso pra várias coisas. Mas no momento, tô usando muito pra lábios mesmo. O meu tá lá embaixo. Mas isso aqui dura horrores. Horrores. E é isso. Aí eu vim aqui pra penteadeira. Que eu vou dar uma organizada. Eu ainda não sei o que fazer com os meus produtinhos da Clinique e da MAC. Novos. Não sei por quê. Porque eu estou ainda em fase de amores. Eu já organizei os da Max Love. Esses aqui eu ainda não sei como é que eu vou fazer pra organizar. E... E é isso. Passando protetor todos os dias. Eu também... É... Ó, meus batons... Vou mostrar pra vocês. Meus batons da... Gente, eu tô mudando de assunto assim, né? É parecendo... A louca. Eu vou pintar minhas unhas agora. Vou escolher a cor ainda. É... E vou mostrar pra vocês os meus batons da Candice Berenice que eu tenho. São poucos assim, mas... Eu... Eu acho bem caro assim, pra comprar no... Como a maioria eu ganhei em promoções da Candice Berenice, essas coisas. Mas vou mostrar pra vocês. Ficam aqui. Quem viu meus vlogs de... Meus vídeos de coleção de batons, sabe que eles ficam aqui. Aí, ó... Esse aqui é o novo, no caso. Esse aqui é o Vermelim. Como é que chama esse aqui mesmo? Vermelil. Vermelil. Esse aqui é o Vermelil. Daí, eu tenho esse aqui, que é o que eu mais uso. Esse aqui é o Marron Lim. Marron Li. É, Marron Li, ó. Aqui. Esse aqui é o que eu mais uso, assim, deles. Aí, tem mais esse aqui, que é tipo um... Uma cor de abóbora. Ó, esse aqui é o Abóbora Li. Esse aqui, eu acho que eu devo ter usado uma vez, só. Tem mais esse aqui, que eu não usei nunca. Esse aqui é o Chocoli. Esse, eu acho que eu comprei. Acho que foi 15 reais. E tenho esse aqui, de líquido mate, né? Que foi um dos últimos. Que é o Pink de Verdade. Esse aqui. A maioria foi em promoção, tá? Esses três aqui... É, esses três aqui foram em promoção. Eu tinha mais um dessa cor aqui, igual. Mas, eu vendi pra Alessandra. Daí, eu fiquei com esse. E esses aqui, eu comprei. Foi, acho que foi 15 reais. Eu fui 10, não me lembro. E esse aqui, eu comprei agora, que foi 5 reais. Daí, eu tenho mais dois... Aqui, deixa eu pegar. Dois da linha de lápis, tá? Três, aliás. Que é esse aqui. Que eu também nunca usei. Esse aqui é o Bejilis. Da linha de lápis. Que eu também ganhei em promoção. Esse aqui, eu também ganhei em promoção. Que é o Marrom Liss. E esse aqui, eu comprei. Foi 10 reais. Que é o Roseira Liss. Esse aqui foi... Eu tinha um desconto e paguei 10 reais. Esse aqui foi de aniversário. Tipo, se você é cadastrado no clube... Clube da Quindes e Berenice, aí você ganha a presença de aniversário. Então, são esses os batons que eu tenho. Eu gosto muito, mas eu acho eles, assim, bem carinhos, assim, pelo valor, sabe? Eu prefiro mais os da Max Love, os da Ark, os da Ricoste, os da Felicita Lux. Mas, pra quem quer investir, assim, são... Quem gosta da marca, quer fazer coleção e tudo mais. São batons... Inclusive, eles estão em promoção no site. Estão a 15 reais. Tem vários a 15 reais. De metálico. Desses da linha comum. Então, tem vários, vários, vários. Deixa eu tirar esses dois aqui. Esse aqui não é. Esse aqui é uma edição especial. Esse aqui não é vinil, não. Mas, assim, são batons bons, tá? São batons bons. E vale a pena, assim, pra quem quer investir. Aí, eu vou dar uma limpadinha aqui, ó. Que tá manchado. Isso aqui é mancha, né? Poeira não é mancha de esmalte e tal. Eu vou primeiro fazer minhas unhas e depois eu vou limpar isso aqui. Porque daí vai manchar de novo. Vou escolher as cores. Já mostro pra vocês. E aqui tá meus produtinhos dos dentes ricas. Que eu deixei aqui separado e eu não sei onde guardar ainda. É. E aqui tá minha xícara de chá. O chá tá aqui dentro, ó. Eu couro o chá com os dentes. E é isso. Aí, eu vou escolher aqui os batons e tudo mais. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, ó. Tá aqui. Tenho tantas coisas pra falar. É. Eu ganhei esses batons da Impala. E eles são bem carinhos, assim. No extra custa R$24,90, R$26,00. E eu usei esse aqui já. Ele é muito bom. Ele dura horrores. Eu amei esse batom aqui. Eu ainda não usei esse vermelho. Esse aqui é a cor 23. E esse aqui é a cor 26, eu acho. É, 26. E esse aqui é o 23. E são... Ele é muito bom. Ele não é tão líquido, tá? Ele é mais cremoso. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Com a mão só. Ó. Ele não é tão líquido. Ele tem a... Ó, a pontinha. Como que é? Tá vendo? É do jeito que... Dos da MAC. Mas ele parece muito a textura com o dele mesmo, da Sandy, que eu tenho. Meu dedo aqui. Eu tenho que ficar tomando cuidado pra não magoar ele. Ele parece muito a textura com esses aqui, que eu tenho da Sandy, ó. Parece muito. Tipo, é mais grossinha, sabe? Vou abrir esse da Sandy também, pra vocês verem. Hum. Mesmo sem o dente. Ó. Que ele é mais... Tá vendo? É mais cremosinho, não é tão... Mas eu amo, amo esses batons. São muito bons mesmo. E é isto. É isto. Eu vou aqui escolher os esmaltes e aí eu mostro pra vocês. Só de fazer a unha aqui, ó. O manchou, tá vendo? Então eu vou limpar só depois que eu fizer a unha. Já tirei aqui o esmalte, então eu escolhi. O... Qual cor que pintarei. Mas, ó. Já manchou. Daí eu tenho que passar depois. Porque eu sempre faço aqui agora. Eu sempre fazia na sala, mas agora eu faço aqui. As unhas. Ó, gente. Acabei pintando com essa cor aqui. Tá escurecendo, ó. Tá escurecendo, ó. Não tá bonito ali atrás. Pintei com esse aqui, que eu sou viciada. Ele já tá bem usadinho. Esse aqui é o... Esmalte doida por batom. Esse aqui é o amêndoa. Ó. E pintei com ele. Eu sempre pinto com esse. Ele seca rápido. Ele tem uma cobertura muito boa. Se vocês acharem na cidade de vocês, comprem. Eu não limpei ainda, tá? Eu fiz bem... E nem vou limpar, eu acho. Eu nunca limpo o esmalte. Depois, quando o banho sai. Mas... Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Esse aqui é o amêndoa, tá? Ele é baratinho. Eu paguei de um real e pouco. E pra secar, usei o de sempre. Esse aqui da quem disse berenice. Não vejo muita diferença. Mas eu comprei pra inteirar um negócio. E daí... É esse aqui. Já tá acabando, inclusive. Prefiro o spray secante. E esse aqui é o que eu uso como base. Não uso como verniz. Uso só como base. E o esmalte... A acetona que eu uso é essa aqui, beira alta. Aí eu vou lá pro quarto. Mexer no celular um pouquinho pra secar. Pra depois eu estender a roupa. Que eu vi que já pitou lá. E é isto. Gente, agora são nove horas. Eu dormi, mas eu dormi. Porque acordei agora. Daí eu tô esquentando o feijão. Já tem o arroz pronto. Tem a carne aqui na e-fry. Ó. Tem a carninha que tá fazendo. E o feijão tá aqui, ó. O arroz já tá pronto também. Ai, deixa eu fechar direito. Porque eu acho que não... É, agora pegou. O feijão está... O arroz está aqui. Tem um pouquinho só. Eu vou tirar daqui. Pior que eu tô com um dedinho ruim, né? Daí... Ui! Quase que eu ia derrubando. Aí, ok, ó. Aí eu já vou guardar isso aqui. E eu tenho roupa pra... Roupa para estender. Deixei lavando também aquela hora e não tirei. E eu vou estender hoje. E tomei banho. Então, eu tô com a mesma roupa. Tô com... É um vestidinho e um casaquinho. Mas é a mesma roupa. Aí eu tava em dúvida se eu comia feijão ou se eu comia... E isso aqui, ó. Tem que subir pra dobrar. Deixa eu lá em cima. Se eu comia feijão ou comia torrada. Porque eu tô viciada nessa torrada aqui, ó. Ela é muito boa. Essa tostata. Essa aqui é de alecrim. Tem de outras. Ela é muito boa. Ela é muito torrada. Tipo, muito torrada mesmo. Mas é isso. Então, eu vou comer feijão com farinha e carne. Que eu tô com vontade. E você, filho? O que você vai comer? Ah, você já está comendo, né? Vocês sabem que a moça aqui só come deitada. Só come se for deitada. E as unhas aqui, ó. Com esmalte. E o dedinho cortado. Vai comer, filho? Vai comer. É, é. Ele vai comer também. E é isso. Já é outro dia. E eu já vou terminar esse vlog aqui. Tá um abalaceiro, ó. Olha a marca aqui que tá. Mas é isso. Eu vou terminar esse vlog aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.